Fala meu guerreiro, fala minha guerreira, tudo certo com vocês? Olha só, hoje vamos a uma aula muito importante que é sobre a lei dos crimes hediondos, tá bem? Somente esta lei define quais são os crimes hediondos e quais não são crimes hediondos. Então tu presta atenção até o final desta aula, deixa teu like e se inscreve aí no canal porque é muito importante pra gente seguir com o projeto de toda semana postar uma aula para concursos, tá bem? Então vamos lá pessoal, sem enrolação, sem mais delongas porque é uma lei curtinha e a gente vai fazer questões e vai ver a teoria, tá bem? Vamos lá! Olha só, antes de entrar na lei em si, a gente precisa saber a base. O que é a base? O que a Constituição fala sobre o que é crimes hediondos ou algum aspecto atrás dos crimes hediondos. Então vamos lá, o artigo 5º. Olha só o que diz um dos incisos do artigo 5º. A lei, tá? É a lei considerar crimes inafiançáveis, ou seja, aqueles que não cabem fiança e insuscetíveis de graça ou anistia. A prática de tortura, tráfico de entorpecentes, drogas e afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Que é o nosso estudo, né pessoal? E quem responde? Os mandantes, os mandantes respondem, os executores que são os autores e aqueles que podendo evitá-los se omitirem, tá bem? Isso aí tem que ficar fixado na tua cabeça porque isso aqui é a base do estudo da lei dos crimes hediondos, tá bem? Então os crimes hediondos, eles são insuscetíveis de graça e anistia e também são inafiançáveis, ou seja, não cabe fiança, tá bem? Agora vamos à lei e vamos entrar ao rol dos crimes hediondos, isso é muito importante tu gravar esses crimes, tá bem? Olha só pessoal, o pacote anticrime, ele acrescentou, tá? É novidade que ele acrescentou esses crimes, tá? Como sendo crimes hediondos, que antes não era, tá bem? Então preste atenção, é alteração legislativa do pacote anticrime, pessoal. Olha só, o que que foi acrescentado no rol dos crimes hediondos, tá bem? O furto qualificado pelo emprego de explosivo, ou seja, um furto de banco, tá? Pega ali e bota um explosivo pra explodir aquela máquina ali e conseguir estugar o dinheiro. Isso é um furto qualificado pelo explosivo, então é um crime hediondo. O roubo, qual roubo que foi acrescentado? O roubo com emprego de arma de fogo, ou restrição da liberdade da vítima. Então qualquer arma de fogo que seja apta a disparar, tanto faz, se é de uso proibido ou restrito, o roubo com essa arma, o roubo é considerado um crime hediondo, tá bem? Então tem que prestar bastante atenção nessas alterações, olha só. A extorsão, tá? Qualificada pela restrição da liberdade. A prática de crimes por organização criminosa, que visa a prática de crimes hediondos ou equiparados. Então é a organização criminosa que visa a prática desses crimes hediondos ou equiparados, tá bem? O que também foi acrescentado a esse rol, o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. O uso proibido, mas aqui ó, é o posse ou aporte, tá bem? Do uso proibido ou restrito não se encaixa, mas é o posse ou aporte. Aqui no roubo, tanto faz, se tu roubou alguém com uma arma de fogo de uso proibido ou restrito. Mas, no caso da posse ou do porte, é somente o uso proibido, tá bem? O que mais foi acrescentado nesse rol, pessoal? Olha só, o comércio, o comércio ilegal e o tráfico de armas de fogo também são crimes hediondos, pessoal. Isso aí tem que ficar fixado na tua cabeça, porque com certeza isso aqui vai ter cobrança nos próximos concursos. Então, pessoal, vamos primeiro ao conceito, tá? Antes de entrar no rol em si. O que são crimes hediondos, pessoal? São aqueles crimes mais fortes, são aqueles crimes mais aterrorizantes do nosso ordenamento jurídico, tá bem? Só que não é nós que vamos falar quem são esses crimes, nem o juiz. É essa própria lei dos crimes hediondos que vai dizer quais são os crimes hediondos. Olha só, pessoal, presta atenção nesse conceito aqui, ó. O caráter hediondo, ele depende exclusivamente de previsão legal. Ou seja, precisa dessa lei pra regular quais são os crimes hediondos ou não, tá bem? Reconhecendo a natureza hedionda do delito. E esta lei que a gente está estudando hoje, que é a lei número 8072, ela traz um rol taxativo de crimes hediondos. Ou seja, o juiz, ele não pode ampliar esse rol e entender que aquele crime, por ser grave ou não, é um crime hediondo, tá bem? Então, o magistrado, ele não pode deixar de reconhecer a natureza hedionda em delito expressamente constante no rol. Isso quer dizer que o juiz não pode deixar de reconhecer um crime hediondo estando ele na lei dos crimes hediondos. Agora sim, vamos ao rol dos crimes hediondos, a todos os rolos aqui, tá bem? Começando pelo artigo primeiro. Olha só, são considerados hediondos os seguintes crimes, tá? Todos tipificados no Código Penal e em legislações esparças, tá bem? Olha só, inciso 1, o homicídio, o homicídio, pessoal, é um crime hediondo, mas nem sempre, porque o homicídio simples não é um crime hediondo. Mas qual homicídio será um crime hediondo? Aquele, pessoal, que é praticado na atividade de um grupo de extermínio, tá bem? O que é um grupo de extermínio? Exemplo, aquele grupo que quer matar indígenas, ou seja, ele quer exterminar indígenas, ou determinada classe social, ou determinado grupo de extermínio social por sua sexualidade ou não, tá? Ele será hediondo, ainda que praticado por só um agente, pessoal. E o que será que será homicídio, que também será um crime hediondo? Será o homicídio qualificado, pessoal, que são todos que estão nas qualificadoras do inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do Código Penal. E eu vou trazer o rol para vocês aqui, né, pessoal? Eu não vou deixar vocês na mão, porque eu já vi muitas aulas só citando isso aqui e não esclarecendo quais são esses incisos, quais são essas qualificadoras. Não merece teu like? Não merece tua inscrição, pessoal? Vamos lá, sem enrolação, porque aqui a aula é objetiva, é faca na caveira. Vamos lá. Então, pessoal, o crime vai ser hediondo, hediondo, o homicídio vai ser hediondo, se praticado nessas circunstâncias. Olha só, mediante praga-promessa ou recompensa, tá? O homicídio foi praticado mediante uma recompensa, mediante uma paga-promessa e recompensa, ou por motivo torpe, pessoal. O que é o motivo torpe? É a prática de um crime de homicídio por um motivo torpe, que significa um ser um motivo repugnante, motivo que chega da noite nas pessoas, tá, bem? Por um motivo fútil. O que seria motivo fútil é tu matar alguém por um motivo insignificante, ou seja, tu tá jogando sinuca ali com teu amigo, tu pede na sinuca pra ele, fica brabo e mata ele por isso. Ou seja, um motivo insignificante, um motivo nada a ver que te leva a cometer um crime de homicídio e é considerado um crime hediondo, tá? Olha só, pessoal, quais são os outros crimes de homicídio que são hediondos também? Aqueles praticados com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar em perigo comum, pessoal. Olha só, vamos a mais uns. Aquele homicídio praticado a traição, a emboscada, ou mediante dissimulação, ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Quais são outras hipóteses de crime hediondo? Para assegurar a execução, a ocultação, ou a impunidade ou vantagem de outro crime. Ou seja, tu mata alguém pra tentar assegurar a ocultação de outro crime. Aquela pessoa sabia de outro crime que tu praticou, tu vai lá e mata ela. Aqui é o feminicídio, tá? Que tu pratica um crime de feminicídio quando tu mata a mulher em razão de condição do sexo feminino, tá bem? Aqui é uma novidade, tá? Olha só, isso aqui pode vincar em prova aí. Com certeza é pro concurso que tu tá estudando. É um crime hediondo, tá? Aquele homicídio praticado contra os agentes descritos no artigo 142 e 144 da CF. São aqueles agentes de segurança pública e os agentes do exército, tá bem? Olha só, também contra os integrantes do sistema prisional, tá? Da Força Nacional da Segurança Pública. No exercício da função ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, tá bem? Mas tem que ser em razão daquela condição, tá? E é até o terceiro grau. Tu tem que estar bem atento a isso, que é até o terceiro grau e é consanguíneo. Ou seja, é aquele parente de sangue, tá bem? Se matarem a tua sogra em razão de tu ser funcionário de segurança pública, essa elementar não será considerada pessoal, tá bem? Porque é parente consanguíneo e uma sogra não é parente consanguíneo. Aqui por fim, pessoal, e muito importante, é crime hediondo, tá? Quando tu mata alguém usando um emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tá bem? Aí será crime hediondo. Agora vamos aos outros casos de crimes hediondos que não são homicídio. Olha só. Lesão corporal, tá? Lesão corporal de natureza gravíssima, gravíssima. Ou lesão corporal, pessoal, seguida de morte. Quando praticado, contra os agentes descritos no 142 e no 144 da CF. Ou seja, não é qualquer lesão corporal gravíssima ou qualquer lesão seguida de morte. É contra os agentes de segurança pública descritos naqueles incisos da Constituição Federal e aos integrantes do sistema prisional, pessoal, tá bem? Até o terceiro grau. Então, lesão gravíssima ou lesão corporal seguida de morte. Roubo, pessoal, quais são os tipos de roubo que são considerados crimes hediondos, tá bem? O roubo, ele será crime hediondo quando circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Quando também, pessoal, quando ele é circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, tá bem? Só que essa arma, ela tem que ser apta a disparar. Quando que o roubo também será um crime hediondo? Quando do roubo resultar lesão grave ou morte, aí será considerado um crime hediondo. Ou seja, um roubo simples com uma arma branca não será um crime hediondo. Outra espécie aqui muito importante, tá? De crime hediondo é a extorsão qualificada, gurizada, olha só. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, tá? E tem que ocorrer uma lesão corporal ou morte, tá bem? Vamos a um exemplo, olha só. Dois ou mais sujeitos, tá? Mediante violência ou grave ameaça, subtraem o cartão bancário da vítima e exigem que ela forneça o número de senha, tá? Assim, pessoal, enquanto um deles, enquanto um deles fica no poder da vítima, ou seja, enquanto um fica restringindo a liberdade da vítima, os outros comparsas utilizam o cartão e a senha para fazer as compras ou saques no caixa eletrônico. Então, é um crime hediondo sim, extorsão da vítima mediante sua restrição da liberdade na ocorrência de lesão corporal ou morte. Será também um crime hediondo? Olha só. Será crime hediondo a extorsão mediante sequestro, tá? E na forma qualificada do Código Penal. Então, qual é a forma qualificada, gurizada? Olha só. Se a extorsão mediante sequestro, ela durar mais de 24 horas, sim, ela será qualificada. No caso da vítima ser menor de 18 ou maior de 60 anos, ela será qualificada. Ou cometido essa extorsão por quadrilha, ou a vítima sofre lesão grave ou morte, gurizada. Fica atento que essas são as hipóteses de extorsão qualificada que são consideradas crimes hediondos. O que também é cobrado bastante em concurso, que tem muita incidência em prova, é o caso do estupro, tá bem? O estupro, na forma simples, ele é considerado crime hediondo, tá bem? E o estupro devulnerável também é considerado um crime hediondo. Então, pessoal, aqui a gente tem um conceito para ilustrar melhor o slide do que é ter conjunção carnal, ou seja, um estupro devulnerável. Olha só. Quando que acontece um estupro devulnerável? Independente do consentimento da vítima, ela seja menor de 14 anos, tá bem? Ou ela seja deficiente ou enfermo mental. Ela aqui, ela pode ser maior de 14 anos, tá? Só que o deficiente ou enfermo mental, ele não tem o necessário discernimento para a prática do ato libidinoso, tá? Então, interessa a idade do enfermo mental ou do deficiente. Olha só, a epidemia com resultado morte, agora que a gente está vivendo uma época de pandemia, tá? Isso aqui pode me cobrar em prova, mas a epidemia, ela tem que ser com resultado morte, tá bem? Olha só o conceito de epidemia. É o surto de uma doença que atinge um grande número de pessoas em determinado local ou região, mediante a propagação de gêneres. Só que aqui tem que ser intencional, tem que ter o dolo de praticar isso, tá bem? Tem que ter o dolo de tentar matar a pessoa. Olha só, pessoal, tu tá com o Covid e sai espirrando em tudo por aí, sai espirrando nas pessoas, tu tem o dolo de tentar matar essa pessoa com o Covid. A gente sabe que a litalidade é menor, mas, neste caso, tu pode ser enquadrado, sim, em um crime hediondoizado. Presta atenção, tem que ter o resultado morte. Se não tiver, não responde por este delito, tá bem? Vamos a mais um, pessoal. Olha só. Falsificação, corrupção ou adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos. Então, tu falsifica, tá? Tu adultera, tu corrompe um produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, tá? Dizendo que o produto é original, sendo que ele não é. Tu comete um crime hediondo, pessoal. Aqui, bem cobrado em prova, tá? Olha só. A prostituição, a prostituição, ou outra forma da exploração sexual de criança ou adolescente, é também uma forma de crime hediondo, grosada. Fica ligado. Isso aqui vai despencar em prova. Agora, se encaminhando para os últimos crimes hediondos, presta atenção no furto. Olha só. O furto, o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que causa perigo comum. Ou seja, esse aqui é o furto bancário, tá? O furto bancário. Vou botar um B para você lembrar. De furto bancário, ele é qualificado pelo explosivo. Ou seja, ele é um crime hediondo. A gente viu ali que no roubo não dizia nada de explosivo ou artefato análogo. Então, presta atenção que é só no furto com explosivos que é um crime hediondo, tá bem? Eu até trouxe aqui no slide para vocês. São explosões efetuadas em caixas eletrônicos com a finalidade de viabilizar a subtração das cédulas contidas no interior do caixa. Aqui, pessoal, no finalzinho aqui, a gente tem uns crimes que são considerados também crimes hediondos, mas que é mais leitura, não depende de muita explicação. Olha só, o crime de genocídio, tá? É considerado um crime hediondo. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é crime hediondo. Já o posse ou a porte de uso restrito, a lei não trouxe que é um crime hediondo. Então, fica atento, pessoal. É só o de uso proibido. Aqui, o comércio, tá? Ilegal de arma de fogo também é um crime hediondo. O tráfico internacional de arma de fogo também é um crime hediondo. E o crime de organização criminosa, direcionado à prática de crimes hediondos ou equiparados, também é um crime hediondo. Mesmo que ele não tenha praticado nenhum crime hediondo, será considerada essa organização criminosa, tá bem? Mas essa quadrilha, ou essa organização criminosa, melhor dizendo, ela tem que ser direcionada ou voltada a praticar crimes hediondos. Aqui, chegando nos aspectos finais da lei, a gente tem o artigo 2º, que ele diz que os crimes hediondos, tá? A prática de tortura, o tráfico de risco, entorpecentes, drogas e afins, e o terrorismo, eles são insuscetíveis. Ou seja, não cabe anistia, graça, indulto ou fiança. Veja que a Constituição Federal, lá no conceito que a gente começou, dizia que a anistia e a graça e a fiança eram incabíveis. Só que a lei aqui, ela abrange, dizendo que o indulto também é incabível. Então, na prática, é se perguntar conforme a lei dos crimes hediondos, é incabível de indulto, mas conforme a Constituição é incabível de anistia, graça e fiança. Aqui, pessoal, a gente tem um artigo inconstitucional, que é o parágrafo 1º, que ele diz que o crime das leis dos crimes hediondos será começado em regime inicial fechado. Mas isso aí, a gente já tem várias jurisprudências pacíficas, que isso é inconstitucional. E só começará no regime fechado, se a pena for superior a 8 anos. Eu botei uma estrelinha aqui, porque isso aqui também é bem cobrado em prova, pessoal. Olha só. Em caso de sentença condenatória, tá? Teve a sentença condenando, o juiz pode decidir, tá? Ele pode decidir se o réu poderá apelar em liberdade, tá bem? Então, depois de ele ser condenado, não é obrigatório que ele vá preso e apelhe preso. Ele pode apelar, sim, em liberdade. E aqui, a parte final é muito importante, tá? É que a união, pessoal, ou seja, a união, Ela manterá estabelecimentos penais de segurança máxima Destinados ao cumprimento de penas impostas ao condenado de alta periculosidade, tá bem? Cuja permanência em prejuízos estaduais, ó, Ponha em risco a ordem e a incolumidade pública, tá bem? Então, a união, ela vai manter estabelecimentos penais de segurança máxima, Que é o DPEM, tá bem? Aqui, pessoal, a gente começa com as questões, tá bem? Bem tranquilo. Pessoal, questão correta, conforme a lei dos crimes hediondos, Essa questão, sim, tá no rol destes crimes hediondos, E tu tem que decorar, tá? Bem fácil é decorar esse item. Vamos a mais uma questão? Olha só. Dentre outras, são hediondos as condutas de roubo, Circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, A gente viu que sim, é um crime hediondo. A extorsão com resultado morte, Sim, também é um crime hediondo, é extorsão com resultado morte. A epidemia, A epidemia com resultado morte, Também só será a epidemia com resultado morte. E o furto e roubo, Quando qualificados pelo emprego de explosivo. O furto sim, pessoal, mas no roubo, O furto sim, mas no roubo não. Questão errada. Eu comentei com vocês, Que o furto, quando qualificado pelo emprego de explosivo, Ele será crime hediondo, Mas a lei dos crimes hediondos, Ela não traz que o roubo, Quando qualificado pelo emprego de explosivo, Ocorrerá crime hediondo, tá bem? E a gente não pode fazer a interpretação, Para prejudicar o réu, pessoal. Questão errada. Olha só, pessoal, O crime de favorecimento à prostituição em adolescente, É insuscetível de fiança. Questão correta, pessoal, questão correta. Porque é um crime hediondo, O favorecimento e a prostituição de adolescente. Então, ele é insuscetível de graça, Anistia e fiança, pessoal. Questão 4. Olha só, Joe Wilke foi vítima de lesão corporal dolosa, De natureza grave, tá? Presta atenção, pessoal. Natureza grave. Natureza grave. Olha só, Joe Wilke foi vítima de lesão corporal dolosa, De natureza grave. Praticada em desfavor, Em decorrência do exercício do cargo, De ser policial rodoviário federal. Tá? O qual ele é o culpante. Nesse contexto, É correto afirmar que Joe Foi vítima de crime hediondo. Lembra, pessoal, Daqueles crimes hediondos, Do artigo 142 e 144 da CF? Tá? Que ele traz que são crimes hediondos. Mas, pessoal, Não é natureza grave. Não é. Errado. É natureza gravíssima. Vou voltar aqui com vocês. Olha só. Voltando, voltando. Olha só. Lesão corporal, De natureza gravíssima. Ó. E lesão seguida de morte. Quantos agentes do artigo 142 e 144, Tá? É considerado crime hediondo. Aqui, trata somente de lesão gravíssima. Por isso, a questão se tornou errada, pessoal. Última questão pra vocês. Eduardo comete crime de roubo, Usando arma de fogo, Para oferecer violência à pessoa. Eduardo comete crime hediondo. Sim, pessoal. A gente viu que o roubo, Pode ser qualquer arma, Para configurar crime hediondo com roubo. Mas, caso for arma branca, Não configura roubo. Mas, arma de fogo, Sim, configura roubo. Pessoal, questão correta. Vamos voltar lá, Para conferir antes de terminar a aula. Cadê o roubo? Roubo. Olha só. O roubo, Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Tá bem? Ou pelo emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Ou seja, Qualquer arma de fogo, Já torna o roubo um crime hediondo. Quem chegou até o final, Muito obrigado. Se inscrevam no canal, Deixem o like. E tamo junto, pessoal. Qualquer dúvida, Só mandar aqui no chat ou no Instagram. Até a próxima. Valeu.